Eu acho Não tem que ser a cerveja Um barril a rebolar Num estrombo vazio Um bicho a grilhar e sentir o arrepio Quando a gente se apercebe que a boda vai terminar Fuma, pato, guia Que zomba, vai olá Ei, bongulai Segura a energia do povo na roda Xingulando mais que nunca que a boda vai terminar Fuma, pato, guia Que zomba, vai olá Ei, bongulai Segura a energia do povo na roda Xingulando mais que nunca que a boda vai terminar Fuma, pato, guia Escorregar o gatilho Estar na roda é ser polícia É sair de lá com o filho Bocuar nos apertados que a singular a patrícia Foram gambas que vazaram Pra boda não complicar Fuma, pato, guia Não te disse a ser selvagem Pizar capos de garrafa Evitar seguir viagem Dar um laxo no penteado Ficar mais na reportagem Reposar para a garina Quem me está sempre a escalar Fuma, pato, guia Que zomba, vai olá Ei, bongulai Segura a energia do povo na roda Xingulando mais que nunca que a boda vai terminar Fuma, pato, guia Que zomba, vai olá Ei, bongulai Segura a energia do povo na roda Xingulando mais que nunca que a boda vai terminar Fuma, pato, guia Que zomba, vai olá Ei, bongulai Segura a energia do povo na roda Xingulando mais que nunca que a boda vai terminar A boda vai terminar Ai Doutora, doutora Balo, flores, isso é boda Xinguilá Ai E não dançar Pai dele em diabo Vá-se embora Segura as pontas Vamos recordar Vamos recordar Atenção comandante Vamos recordar Brinca na areia Na areia Brinca na areia Na areia Ai, brinca na areia Na areia Quem não cantar vai dele em diabo E agora Baços em cima Vá-se embora Todo mundo vai cantar Vá-se embora Vá-se embora Atenção, muita atenção A grande festa vai começar E se boda Paulo Flores Todo mundo Sacai Sacai E sacai Sacai E sacai E agora Pra acabar Vamos juntos Dar as mãos Simbora, povo Brugudum 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 Então vamos recordar Está bem Brinca na areia Na areia Brinca na areia Pra cima Pra cima Pra baixo Pra cima, pra baixo, pra cima Brinca na areia Na areia Brinca na areia Na areia Assim já está bom Assim bom